Não dê as costas as grandes oportunidades da vida. Uma boa oportunidade é comprar no Shop 370, porque aqui é tudo baratinho. Gostou da nossa performance de costas, vira tudo ensaiado? Gente, blusinha aqui, olha que graça. Fica bonitinha no corpo, mas gostei. Ela dura, viu? Quanto tá saindo? 2,90. 2,90. Tô falando isso que eu levei uma semana passada, gente. Shortinho de viscose, 2,90 também tem bastante. Regata e camiseta. Camiseta de longa. 2,90. 2,90. 2,90. 2,90. Gracinha isso aqui pro dia a dia. As menininhas estão lindésimas. E conjuntinho, 2,90. Essas blusinhas, quanto? Um bordadinho, 3,50. 3,50, várias cores. Vestidinho, 3,50. Muitas estampas. Oi, bermudinha. Quanto? 3,50. 3,50 centavos, várias cores diferentes também. Bermuda de cota, 3,50 também. Tudo bem, já passou mais tempo. Essa daqui, ó, aqui. Blusinha amarradinha, 3,50. 3,50 e os vestidinhos de viscose, que eu achei umas graças. 3,50. 3,50. Regatinha de malha fria, quanto? 6 reais. Bermuda de gorgurão, 6 reais. Bermuda xadrez, 6 reais. E vestido longo, 6 reais. É brincadeira. Vestido longo a 6 reais, gente. Olha essas blusas, essas regatas, 7,50. 7,50 centavos. Camiseta com bordadinho, 7,50. 7,50, golinha portuguesa. Essa daqui, casinha de abelha. 7,50. 7,50, várias cores também, conjuntos infantis. Olha que lindo. Maravilhoso. 7,50. Olha. Todos esses, femininos também, a 7,50. Uma graça, gente. Saia de viscose, quanto? 7,50. 7,50. Essas peças são bárbaras. 12 reais, ó, não perca, hein? 12 reais, as blusas de malha fria, calças xadrez. Calça de crepe e calça de microfibra. 12 reais é só aqui no Shopping 370, só aqui que acima de 50 você paga em duas vezes com esses precinhos. Até 10 horas da noite te esperando na Coelho Lisboa, número? 393, no Tatuapé. O telefone daqui é 217-9374. E voluntários da Pátria? 223, o telefone de lá é 950-9336. Nós vamos ficar até as 10 da noite, espirão, vem. Então venha voando de bacia, Shopping 370. Ai, como é que eu levo tudo isso?